Bom dia, pessoal! Essa é a aula da atividade avaliativa 6, que é essa aqui do dia 3 do 5. Na aula do dia 3 do 5, deixa eu fechar um negócio aqui. A Maísa tá falando aqui que tá tentando entrar, não deu certo. Deixa eu ver se eu pego um link aqui pra ela. Peraí, só um pouquinho. Depois, um... Entrar na reunião. Dá pra te tirar? Ah, tá fazendo mais que nós. Certo. Certo. Cega logo. Não, não quer dar, não. Aí, ó. Agora a Maísa entrou. Cadê a minha folhinha do Ligo Áudio? Maísa, liga o áudio. Liga o áudio. Maísa, liga o áudio. Liga o áudio, Maísa! Maísa, tem que ativar o áudio pra entrar, viu? Se você não ligar o áudio, você não me escuta. Aí, agora eu acho que vai dar. Ok, vamos lá, vamos começar. Share screen, vamos compartilhar aqui a tela do meu computador. Vocês estão vendo aí a tela do meu computador? Mostrando aqui, ó. Sexta atividade vale ativa. Tô, tô. Adapirar, migaí, pra não ficar. Ó, isso. Dia 13 do 5, quarta-feira passada. Era uma atividade, assim, ela não era complicada, mas tinha que ter um esforcinho pra fazer. Ué, falando de reportagem, professor, tá trolando? Oi? Trolando a reportagem? Traduzir, falar a importância dela na reportagem? Isso mesmo. Tô fora. Tô falando. Não era difícil de fazer, mas tinha que... Tinha trabalho, digamos assim, né? A pessoa tinha que se dedicar um pouco pra conseguir fazer, senão não dava conta. Deixa eu voltar aqui. Então, é sobre reportagem ainda que a gente tá estudando, reportagem principalmente escrita, né? Você vai ler um texto nessa estrutura, sobre a estrutura, na verdade, porque como é que funciona uma reportagem? Depois eu vou até abrir, ver se eu conseguir abrir uma página aqui, vou escrever assim, reportagem sobre o coronavírus, sei lá, pra gente dar uma olhada. Tá certo. Ela tem uma estrutura bem delimitada, assim, principalmente na internet. O que que acontece, ó? What is a news report? O que que é uma reportagem? Ela é encontrada em jornal, tem o objetivo de informar sobre o que tá acontecendo no mundo ao seu redor. Então, pode ser notícia boa, pode ser notícia ruim, pode ser uma notícia importante, pode ser uma notícia imbecil, inútil. Tipo assim, feitando Veloso, atravessou a rua no Leblon pra ir na padaria. Uma reportagem dessa, um lixo de reportagem. Quem quer saber, feitando Veloso, atravessou a rua. Se ele lançasse uma música nova, se ele tivesse doente, se ele tivesse feito alguma coisa boa pra humanidade, né? Beleza. Agora, atravessou a roupa pra comprar pão? Que tipo de reportagem é essa? Pessoal até critica. Idiota isso aí, reportagem idiota, só pode. Mas o pessoal faz muito disso, né? Não sei se você já viu no Facebook, de vez em quando aparece, assim, uma sugestão de trem que você curtiu. Jornal de fofoca, é só isso. O Lando e tal falou que, falou uma coisa muito assustadora. Aí você vai abrir a reportagem pra ler o que que é a coisa assustadora que ele falou. Ele falou assim, que não gosta de comer queijo. Estador não gostar de comer queijo. As notícias têm uma certa estrutura que você precisa seguir. Essa estrutura, às vezes, é chamada de pirâmide invertida, ou inverted pyramid, que é isso aqui, ela parece com isso aqui. Por que que tem essa pirâmide invertida? Não sei se vocês reparam, mas aqui em cima, onde tem o maior espaço, acaba sendo a parte mais importante da reportagem. E conforme vai descendo, vai ficando mais fino, por quê? Porque vai ficando menos importante. o headline, que é o título, que é o cabeçalho, tem que ser muito cativante, muito importante. Principalmente hoje, no mundo moderno, que aparece muita coisa, você acaba só se interessando por uma coisa, por causa do título. Porque, por exemplo, no exemplo que eu dei agora aqui do Caetano Veloso, que atravessou a rua pra comprar pão. Se eu falasse o tipo assim, Caetano atravessa a rua no Lebron pra comprar pão. Falei tudo da reportagem. Agora, se eu coloco o título assim, Caetano Veloso faz uma coisa que você nunca imaginou no Lebron. Vai ficar curioso pra saber? Ficou assim, o que que esses caras fez, que eu nunca imaginei? Ou então, tem muito assim, Geisa Arruda, posta foto provocante, não, posta foto no Instagram e é bloqueada por uma hora. Você pensa, nota, tem que ver essa foto aí. Nossa senhora, se for bloqueada no Instagram, deve ser uma foto, nossa, deve estar pelada na foto. Só pode. Você vai ver a foto é porque ela postou uma foto que tinha um cachorro morto. essa parte do cabeçalho ele é construído especificamente pra você se interessar pela matéria e abrir, né? Se interessar pela notícia. É o principal da notícia, sim. E às vezes você não pode contar tudo que vai acontecer na notícia no título, porque senão a pessoa nem lê. é uma das técnicas que eles usam também pra chamar atenção, né? Olha aqui, era pra traduzir as palavras no interior da pirâmide e explicar a importância dentro de uma reportagem. Então, tá aqui as palavras na verdade, né? Primeira palavra, o headline. Headline é o título. Aqui fala um pouco, News Report Beginner fica Catch Headline. Esse catch é o que entrega. Quer ver? Deixa eu pôr aqui... Deixa eu dar uma diminuída nisso aqui, só pra abrir uma foto. de tradutor. O que que quer dizer esse catch? Catch. Catch. C-C-H-I. Cativante. O que que é uma coisa cativante? Chamativa. Oi? Chamativa. Chamativa. É uma coisa que te cativa, que te chama atenção. É uma coisa que te envolve. O headline é o título, que é heads é cabeça e line é a linha. Então, a linha do cabeçalho, a linha do título, a linha principal. Por que que ela tem que ser cativante? Cara, tem que chamar a atenção das pessoas pra pessoas lerem. Pra pessoa se interessar e ler. Principalmente na internet, quanto mais cativante o título, quanto mais chamar a atenção o título, quanto mais instigante você falar assim, nossa, eu preciso ler isso aqui, melhor. Por quê? Porque eles ganham por cliques. Quanto mais a pessoa clica na reportagem, além de você ler tudo, dela clicar e abrir a reportagem, já conta, às vezes, como visita e facilita você vender um anúncio, você vender um produto, você ter mais acesso, você ter mais visualização e ganhar mais dinheiro. Esse é o título aqui, né? E aí vem essas palavras aqui, essas palavras aqui estão aqui, o lead paragraph. o que é o lead paragraph? É o parágrafo de encaminhamento, o parágrafo que te leva a reportagem em si. Por quê? Ela informa o leitor dos aspectos mais importantes da história assim que possível. Ele é frequentemente a única parte da história que a pessoa lê. Pensaram nisso? Vou abrir aqui para vocês verem o que eu estou falando. Vou dar uma diminuída aqui de novo. Vou mostrar o que eu estou falando aqui. Notícias. Vou pôr aqui notícias. E aí vou clicar aqui em notícias. O que acontece? Você vê? Está dando para ver aí? Vamos dar uma chegadinha mais perto aqui para facilitar. Por exemplo, últimas notícias sobre o coronavírus na região de Piracicaba. Você mora em Piracicaba? Não. Se interessa em saber sobre as notícias de Piracicaba? Não. Você passa para o próximo. É isso. A região de Campinas. Você passa para o próximo. Principais notícias dos jornais dessa quarta-feira. Tá, legal. Isso aqui já dos jornais como um todo. Então, às vezes faz um sentidinho. Aí você abre, né? Aí, ó. Você lê isso aqui e faz notícias dos jornais da quarta. Aí você lê isso aqui, ó. Você está interessado em saber sobre política? Não. Não? Não. Não, obrigado. O que você passa para o próximo? Você pula todo de política. Economia? Pode ser. Pode ser economia. O que você vai fazer? Você vem aqui, ó. Corona visa para levar crescimento da década a zero no pior resultado da história. Isso aqui já conta. Esse aqui é o lidinho. Já conta tudo que a reportagem tem. Tudo que a notícia tem. é uma notícia sobre economia e fala que o crescimento vai ser zerado nos últimos dez anos, praticamente. Vai ser um crescimento zero. O pior resultado da história. E esse é para o mundo inteiro. Quer ver? Vamos voltar aqui na atividade para você ver um negócio. Fala quem, o que, quando, onde, porque e como. Esse como é só se tiver espaço. Esse porquê também, talvez. Olha só. Quem? Quem que está causando problema aqui? Coronavírus. Coronavírus. O que? O que está acontecendo? O que o coronavírus fez? Matando pessoas. Não, aqui, ó. É da economia. Essa é sobre economia. Então, além de estar matando pessoas, que está sim matando pessoas, mais de 17 mil, hoje a gente vai bater, infelizmente, mais de 18 mil pessoas mortas. Tem um outro lugar que ele está destruindo também. Ele está matando o quê? A economia no mundo. Não só no Brasil. Mas no Brasil, que isso aqui tem uma bandeira grande aqui, Está falando o quê? O coronavírus é quem? O que ele vai fazer? O pior crescimento da história. Ele vai levar o crescimento da década a zero. Vai zerar o crescimento. Quando? 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 Ué, já está acontecendo. Está acontecendo nesse momento. Mas aí tem também um outro tempo aí de quando, né? Quando? Da década inteira. Ou seja, não é que ele está afetando só esse ano. Ele está afetando 10 anos de crescimento. Olha o Augusto entrando na aula para sacanear. Vamos voltar aqui. Quando? Onde? Aqui não está escrito efetivamente onde, né? Mas tem algumas dicas. Primeiro, a bandeira do Brasil. Deixa eu ver se o Augusto ligou o áudio dele. Augusto, você ligou o seu áudio? Augusto? Augusto, olha aqui. Ligou o áudio, Augusto. Ligou o áudio. Zuei. Primeiro, é Brasil, porque tem uma bandeira do Brasil aqui. E também isso aqui entrega, ó. FGV. O que é o FGV? Você sabe o que é o FGV? Eu não. Fundação Getúlio Vargas. Não sei se o Augusto ligou o áudio dele. Parece que ele não ligou. A Fundação Getúlio Vargas é uma fundação de pesquisa. Outra coisa que entrega é que esse jornal é qual jornal? O estado de São Paulo. O estado de São Paulo. E esse jornal é da onde? São Paulo. São Paulo. Então, é no Brasil. Então, isso aqui, onde que está acontecendo isso? No Brasil. Mas é no mundo inteiro também. A gente sabe. Por que que está acontecendo isso? Aí, agora, entra aquela parte. O porquê aqui não está tão, né? Conforme a pesquisa divulgada pelo INPE, a pandemia vai passar, mas vai deixar para trás a economia como nova crise fiscal e baixa produtividade. Ah, o porquê está aqui. Por quê? A pandemia vai deixar uma crise financeira fiscal e baixa produtividade. Então, é por isso. Como que isso vai acontecer? Como é que não tem? Talvez, se a gente entrar na reportagem e se completa, que essa é a reportagem completa, né? Olha o tamanho da reportagem. Talvez aqui eles falam como, né? Aqui deve estar falando como. Ih, droga. Aqui eu não estou assim. Não vou assinar, não. Eu sou pobre. Sou pobre. Sai, sai. Sai, depois rouba o meu dinheiro. Mas é, tipo isso. Vamos tentar de novo. Olha a empresa. Quer saber de empresa? Não. Então, você passa para a próxima. Internacional. Quer saber aqui de alguma coisa internacional? Estados Unidos, Trump. Outra coisa que a gente faz muito também. A gente vai descendo assim, ó. E aí, de repente, você vê uma... Oh, essa foto aqui é legal. O que é isso? Entendeu? Você vai pela foto. Ó, jogo mais iniciante do ano. Quero ver. Vamos lá, Augusto. Augusto, liga o áudio. Deixa eu sentar direito aqui na minha cama. Liga o áudio. Se você não ligar o áudio, você não é capaz de me escutar. Mas agora você está conectando o áudio. O áudio caiu. Vamos voltar para a atividade em si. Então, tem isso. Quem, o quê, quando, onde, por quê e como. Essas são as palavras que estão aqui dentro. Então, o headline é o título. O que você deveria fazer? Falar sobre cada um dentro da reportagem. Por que o título é importante? Porque é a primeira coisa que a pessoa lê. A partir do título, se ela vai escolher aquilo. Se lê ou não é a sua redação. A sua reportagem. Aí, por que que quem e o quê é importante dentro da reportagem? E aí? Se eu estou fazendo uma reportagem sobre o Colégio Barbosa. Eu vou falar sobre quem? O Colégio Barbosa. O Colégio Barbosa. Tem como eu falar. Eu vou falar, tipo, que caiu um meteoro lá na escola ontem à noite. E explodiu a escola inteira. Voltaram na reportagem? Essa aí está tudo. O que que é o fato? A queda do meteoro. Quem que é o personagem principal? O meteoro e o Colégio, no caso, né? Quando aconteceu? Ontem à noite. Onde aconteceu? Lá no Colégio. Por quê? Porque Deus quis jogar o meteoro na escola. Acontece. Esse porquê não faz muita relevância aqui. Mas o que que acontece? Sem essas informações de quem? O quê? Quando? Onde? Mas principalmente quem e o quê? Não tem como escrever uma reportagem. Porque você vai falar sobre o quê? Escolhe um assunto aí. Qual assunto é o quê? Oh, Covid-19 também. Pode ser. Então, vamos lá. Reportagem sobre coronavírus. Ou Covid-19. Ó. Coronavírus e bem-estar. Notícias sobre vírus. Veja. Report da Globo coronavírus. Ó. Tem vídeo. Fantástico. Coronavírus. Portugal. Não, não, não. Acesse as últimas notícias sobre epidemia. Vamos clicar nesse aqui que eu achei legal. O que que acontece? Jornal da USP, ó. Se você não fala sobre o que que está acontecendo e quem está envolvido, você não tem notícia. Ó. Positivo, negativo. Aplicativo para diagnóstico da Covid. Tá vendo? Olha o tanto de notícias. Tem várias notícias. Vamos pegar esse aqui, ó. Estudo mostra a vantagem de quarentenas alternadas em cidades paulistas. Ou seja, qual que é o assunto das quarentenas na cidade paulista? O que que aconteceu? Fizeram um estudo. Se não tem essas informações aqui, ó. Quem, o quê, quando, onde, por quê, como. Não tem notícia. Era isso que tinha que falar. Olha só. Não tem notícia se não tem isso aqui, ó. O corpo do texto. Eu explicava aqui já, ó. Tá vendo? Tá explicando, ó. O corpo do texto da reportagem dá mais detalhes e prover mais informações sobre porquê e como a história aconteceu. Ah, um carro bateu ontem ali no trevo da pedrinha. Quem bateu? Quem tava no carro? A pessoa. Eu quero saber isso. Ligo áudio, gente. Vamos lá. Por que que bateu? Ah, quebrou o volante. Ah, o cara tava bêbado. Ah, entrou uma vaca na frente dele e foi desviar e bateu. Saca? Essa é a notícia em si. São os principais elementos da notícia por isso. Por que que eles estão nesse formato de pirâmide? Porque esses de cima são os realmente essenciais. Esses três, principalmente. Esses cinco, na verdade, né? E o porquê e como às vezes não é tão importante. Porque às vezes você quer dar notícia que o cara bateu o carro e morreu. Era um antigo vereador aqui da cidade de Humas, aposentado, bateu o carro e morreu ali. Então muita gente conhece, muita gente quer saber por que que ele morreu, onde ele morreu e tal. Fala, morreu, bateu o carro e morreu. Acidente, infelizmente, perdeu o controle do carro. Ninguém sabe direito, ninguém viu. Foi à noite, madrugada. Ele tava voltando ali da casa dos pais ou da casa dos filhos e morreu. Qualquer notícia em si é a morte do cara. Então não faz muito sentido explicar por que que ele morreu, aonde ele morreu e tudo. A história é da notícia. Vai depender muito do que você quer transmitir, né? Ó, o tail, que é a cauda, tail é cauda, o rabo, na verdade é o encerramento, é o finalzinho. Ele contém as informações menos importantes de todas. E normalmente, se for uma publicação escrita em jornal ou revista, é a primeira coisa que o pessoal porta fora. Por quê? Porque a informação não é tão relevante. Ó, é a primeira coisa omitida no editor se não tem espaço suficiente no jornal. Na internet, não. A internet é vasta, né? Você pode ver aqui que tem várias informações, tem fotos, tem não sei o quê. você clica no notícia, a notícia pode ir descendo, 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 gráfico, um atrás do outro. Mais notícia, áudio da notícia. Por quê? Porque tem espaço, não custa nada, praticamente, colocar online. Agora, no papel, custa muito dinheiro, né? Então, quando eles podem economizar um espacinho, vai lá e tu corta esse finalzinho, que não é tão... jóia? Jóia. Tem duas dicas aqui no final, dicas. Sua reportagem deve ser de fácil entendimento. Toda notícia, toda história de notícia tem que ser capaz de ser lida por uma pessoa aqui, ó, 12-year-old. O que é 12-year-old aqui, ó? Tá escrito bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 11, 12. 12 anos de idade. Existe um mito aí, né? Tem uma brincadeira que fazem aí em curso de jornalismo e tal. A pessoa uma vez estava comentando isso. Se você quer escrever uma notícia, ela tem que ser de tão fácil compreensão que uma criança de 12 anos tem que ler e entender o que você leu. Porque senão não faz sentido. Por quê? Qual que é a lógica de uma notícia num jornal igual o popular, por exemplo? Eu posso ler. Minha mãe pode ler. Minha avó pode ler. Minha irmã mais nova pode ler. Meu sobrinho pode ler. Sacou essa ideia? Principalmente se for uma notícia importante. Tipo assim, a importância do uso da máscara durante a pandemia. Tem que ter uma notícia que atinge todas as pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades. Todo mundo que sabe ler tem que ler isso e entender a importância do uso da máscara e começar a usar a máscara. Então, quanto mais fácil de entender, melhor. E outra coisa. É um mito, né? É o mito da parcialidade das notícias. que muita gente aí critica certa emissora, a Globo, a Record, ou SBT, ou jornal tal, ou jornal X, jornal Y. Por quê? Porque eles incluem da imparcialidade. Você tem que dar a notícia sem tomar parte da notícia. Você tem que tentar ser justo. Você tem que incluir os dois lados da história e não deixar a sua opinião pessoal atrapalhar os fatos da reportagem. Por exemplo, morreu um ex-vereador ali. O caso do vereador que morreu do acidente lá que eu inventei. Aí eu falo assim, ele estava voltando de uma festa. Certeza que estava bêbado daquele cachacê sem vergonha. Isso é a informação de eu colocar na notícia? Não. Não. Primeiro, eu só posso afirmar que ele estava bêbado quando tiver o laudo do IML fazendo o teste lá sanguíneo mostrando que ele estava embriagado. Mesmo assim, eu não posso dar 100% de certeza que foi o fato dele estar embriagado que provocou o acidente. Por exemplo, se for uma vaca que atravessou no meio da pista na frente dele, dependendo da velocidade que ele estava, o jeito que a vaca entrou na frente dele, ele podia estar sã, ele podia estar bêbado, ele podia estar voando que ele ia bater na vaca de qualquer jeito. Mas se ele tivesse andando a 20 km por hora? Então, aí você pode falar na reportagem, você pode pôr os fatos, é o que está escrito que você estava em fatos. Você pode ir lá e pôr assim, o vereador estava em alta velocidade, o clome estava provavelmente em alta velocidade, que você também não é perito para pôr certeza. Você tem sempre que usar essas palavrinhas assim, você não pode dar a sua opinião direto numa reportagem, é a notícia, a notícia é o que? O ex-vereador de Umas morreu num acidente ali no trevo, na pedrinha. Isso é fato, ele está morto. Eu não preciso ser médico para falar que ele está morto ou vivo. Já deu o laudo lá que ele morreu, o policial já falou que ele morreu. Aí, estava provavelmente em alta velocidade. Segundo informações do corpo de bombeiros que socorreu no local, o velocímetro do carro, não sei se você já viu isso, mas eles falam muito isso, o velocímetro travou em 150 km por hora. Já ouviram reportagem assim, falando que o velocímetro travou em tantos quilômetros por hora? Nunca vi não. Às vezes, eles põem isso. Por quê? Porque, o que eu estou afirmando? Ele estava em alta velocidade. Só que, por que eu estou falando isso? Porque está lá, o velocímetro travou naquela velocidade. Ou então, o pessoal gosta muito de fazer assim também, os bombeiros disseram, ou seja, não sou eu que estou falando, é os bombeiros que atendem a ocorrência. Eles disseram que pelo grau das lesões e pelo estrago provocado no carro, o vereador estava sem sim e em alta velocidade. Sacou? Aí, para falar que ele estava bêbado, vamos falar assim, a gente vê ele sempre bêbado na rua, bebendo com os amigos, provavelmente ele estava bêbado nesse dia, por isso que ele morreu. Você não vai falar assim, você vai falar assim, os policiais notaram embalagem de bebida alcoólica vazia dentro do veículo. Isso aí, vocês já viram no lesão. É uma das primeiras coisas que eles fazem para falar que o cara está bêbado. Ou então, como agora a lei permite, o cara não morreu na hora, só bateu assim, saiu do carro, aí fala, os policiais notaram sinais de embriaguez no condutor. Notaram que ele estava com o olho vermelho, ele desceu gritando com os policiais, exalava cheiro de bebida. Então, eles fazem isso. Você faz isso na reportagem, porque você não pode ser você mesmo falando as coisas. Joia? Sim. Você tem que ser imparcial, é o que o pessoal às vezes critica, né? Às vezes você está sendo imparcial, ah, mas está falando mal do Bolsonaro, ou está falando mal do Lula. Pô, às vezes tem mesmo, tem muita, tem muita televisão, jornal, às vezes, que escreve de um jeito que já parece que está falando mal mesmo, a intenção é essa mesmo. Deixa eu parar esse compartilhamento aqui e abrir nossa tela. Eles escrevem já para parecer que está falando mal mesmo, a ideia é essa. Só que, do jeito que escreve, não tem como afirmar. Porque, por exemplo, você fala assim, ó, o Lula foi condenado. E por mais que você julgue se foi certo, se foi errado, se tinha prova, se não tinha prova, é fato, ele foi condenado mesmo. Ele pode até ter sido condenado sem prova, mas foi condenado. Ah, o Bolsonaro falou que não estava nem aí para as mortes. Ah, mas não foi isso que ele falou. Não foi, ele falou, e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Essas são as palavras dele quando a mulher perguntou, passamos de tantos mil mortes no Brasil. O que o senhor tem a dizer? Aí ele fala, passou, e daí? E daí? O que ele falou, não tem como falar. Ele falou que sente muito, ele falou que ficou triste, falou que vai fazer uma oração. Não, ele falou que daí não pode fazer nada, que ele é messias, mas não faz milagre. É o que ele falou. Aí, às vezes, a televisão, eles começaram, principalmente a televisão, eles começaram a pôr, depois de reportagem, os comentaristas, né? Porque o repórter agora, o repórter, às vezes, só vai lá e faz a reportagem. Vai lá no lugar, faz a reportagem, aí, depois que passa a reportagem, vamos supor que é uma reportagem sobre dinheiro. Aí, ele chama o economista para comentar. Aí, como o cara é economista, ele não é repórter, aí ele mete comentário. Aí, ele mete a opinião dele no meio. Aí, ele fala do jeito que ele quiser, entendeu? E aí, parece que a televisão ficou exílio. Mas, não. Se ela escolher pessoa dos dois lados para defender e atacar, beleza. Mas, se ela escolhe uma pessoa só, uma pessoa que está só elogiando a reportagem, uma pessoa que está só criticando aquela situação, ela está tomando parte. Então, ela não é imparcial. Você consegue perceber isso? Fala comigo aí, bebê. Fala comigo, bebê! Vai de novo. Vocês se perderam no meio da aula. Estava voando aqui. Tipo assim, se eu falo, se eu escrevo, principalmente em televisão, vem uma reportagem, vamos pegar um tema bem tranquilo. futebol. Eu escrevo uma reportagem sobre futebol na televisão. Aí, o repórter, ele mostra só os fatos. O Flamengo foi campeão da Copa Libertadores, perdeu o Mundial e vendeu três jogadores. Esses são os fatos. Ninguém pode falar que o Flamengo não foi campeão dos Libertadores. Ninguém pode falar que o Flamengo não perdeu o Mundial. E ninguém pode falar que o Flamengo não vendeu três jogadores tais. Fala os nomes dos jogadores lá. o Flamengo é o Gui e o Luizinho. Vendeu esses três. O que acontece? Aí, a televisão, o repórter faz a reportagem e ele fala só os fatos e fica isento. Não dá a opinião dele. Que é o certo a fazer. Beleza? Beleza. Só que aí, a televisão chama um comentarista. Aí, normalmente, no futebol, quem é comentarista? Os dois jogadores de futebol. Aí, o comentarista, ele dá a opinião dele do jeito que ele quiser. Não é a televisão falando, é o comentarista. Eles julgam de falar isso, né? Porque, aí, o que que parece? Dá a entender que a televisão continua imparcial e quem tá dando a opinião é o comentarista. Beleza, isso pode ser verdade, sim. Mas, por exemplo, se eu chamar uma pessoa, o comentarista vai dar a opinião sobre a venda dos três jogadores. Se eu chamar uma pessoa que fala que gostou da venda dos três jogadores e do outro lado uma pessoa que fala que não gostou da venda dos três jogadores, eu continuo sendo imparcial. Por quê? Porque eu tô mostrando um lado de uma pessoa que gostou e do outro lado uma pessoa que não gostou, que não concorda. Joia? Joia. Só que uma vez. Oi? Nada. Beleza. Só que se eu chamar só uma pessoa e essa pessoa só falar mal, falar assim, não, não devia ter vendido esses três jogadores, não, o Flamengo foi burro, o Flamengo não devia ter feito isso, ele não precisava de fazer isso, agora o Flamengo ficou enfraquecido e tal, não, 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 não. Eu tô sendo imparcial? Sim. Não. Não. Por quê? Porque você tá tomando um lado, só tá mostrando o lado de quem não gostou da venda. Uai, você sabe se o clube não tava precisando do dinheiro? Porque às vezes acontece muito isso, vende, não é nem porque... Ué, mas como o Flamengo poderia ligar o Libertadores? Com o jogador. Vende porque é preciso do dinheiro, tá devendo salário, tá devendo estádio, tá devendo patrocinador, um monte de coisa, tá devendo todo mundo. Tem que vender, não tem outra situação. E aí, quando você mostra só um lado, você tá tomando um lado, você tá sendo parcial. E a imprensa, é complicado isso da imprensa. O Jornal Nacional faz muito isso, às vezes, assim, não defendendo o Bolsonaro, não criticando o Bolsonaro aqui nessa live, mas às vezes o Bolsonaro fala uma merda lá, porque ultimamente ele tá falando muita bobeira. Aí, todo mundo que falou mal do Bolsonaro, eles mostram. aí, os que concordou com o Bolsonaro, eles mostram só um ou dois. Só que outra técnica também, que às vezes não tem também gente que concorda, né? Às vezes tem que ficar difícil. Tem umas coisas que ele fala que não dá pra concordar, aí tá certo. No dia que ele falou, daí lamento, o pessoal custou achar alguém que defendeu ele. Como presidente, tem que tomar cuidado com o que fala. Mas outra técnica também, que principalmente o Jornal Televisão usa pra reportagem é o seguinte. Normalmente, a pessoa presta mais atenção quando é escrito só no título e no comecinho da reportagem, né? A gente fala que é o mais importante, tanto que a pirâmide é invertida, certo? Certo, gente? Na televisão é um pouco diferente. Na televisão, normalmente, a pessoa presta muita atenção no começo e no final. Sabe? No começo da reportagem e no final da reportagem. Por quê? Porque eles começam com o resumo geral do que vão falar e terminam com o resumo geral do que vão falar. E aí, o que eles costumam fazer? Quando eles querem dar ênfase ou parecer que, tipo assim, todo mundo tá criticando o Bolsonaro, por exemplo, eles começam a reportagem falando do Bolsonaro, aí eles mostram uma, duas pessoas que concordou com o Bolsonaro e aí, em seguida, eles mostram só quem discordou, só quem falou mal, até o final. Quando você termina de assistir a reportagem, fica parecendo que todo mundo falou mal do Bolsonaro, que ninguém concorda com ele. Sacou? sim. Essa é uma das técnicas que eles usam. Você entendeu isso, Alex? Tô ouvindo. Às vezes a gente já tá na vida também. Às vezes você quer dar um conselho pra pessoa ou dar até uma bronca na pessoa. Você é patrão, por exemplo, quer dar uma bronca no funcionário. Você começa falando assim, não. É um cara muito bom. Ah, tá. Você é um cara muito bom. Você é um cara que chega todo dia no horário, no serviço. Mas deixa de falar. O negócio ali, você fez mal feito. Entendeu? Tipo, você dá vários elogios e depois fala que a pessoa errou. Aí, às vezes, a pessoa acaba entendendo que você só falou mal dela. O que que muita gente faz em contrapartida? Fala assim, olha, a gente vai precisar fazer isso aqui, refazer isso aqui. Ficou errado. Você é um cara muito bom, você é um cara que chega sempre no horário e tal, você não tem problema aqui na empresa. Beleza? Mas nós vamos ter que refazer isso aqui, senão vai ficar errado. E aí, você elogia o cara no final, aí o cara fica feliz. Faz o serviço de boa. Eu acho que nosso tempo tá acabando, a gente vai ficar por aqui, são cinco horas e quatro minutos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês na live, deixar um grande abraço. Infelizmente, a próxima atividade me faz na próxima, joia? A atividade de hoje? Joia. E é aquela atividade de escrever uma redação, escrever uma notícia. É só seguir essa linha. Põe as coisas mais importantes que a notícia tem que ter, escolhe um título massa e jogue em cada parágrafo conforme for diminuindo a importância da notícia. Beleza? Tranquilo. Um abração, tchau, tchau. Obrigado. Tchau.